Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E valeu molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo para nós falarmos mais uma vez sobre FIFA 21 aqui no canal, pessoal. Dessa vez eu trago para vocês o vídeo para nós falarmos sobre muitas informações confirmadas e bombásticas, cara. Vocês sempre estão me cobrando demais os vídeos de FIFA aqui para vocês. Então eu trago para vocês um vídeo completasso hoje. Então já chega arrebentando o like, já clica no gostei e deixe seu joinha, porque sempre que vocês estarem dando grande suporte nesses vídeos, eu irei trazer cada vez mais, né, cara? Mostra que vocês apoiam os vídeos de FIFA aqui no canal para eu trazer cada vez mais para vocês. Então também se você é novo, seja muito bem-vindo ao seu primeiro vídeo aqui no canal. E aí chega se inscrevendo aqui abaixo, porque aqui você irá conferir todas as informações e novidades do FIFA, do PES e de muitos outros games que estão por vir. Então se você quer saber todas as informações na hora exata, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que virá, de tudo o que vem pela frente. E vamos sem perder tempo, bora para as informações. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, né, vocês sempre estão me cobrando demais os vídeos de FIFA aqui no canal, só que eu trago com muita pouca frequência, porque os vídeos de PES costumam se dar mais retorno, mais visualizações. O meu público aqui do meu canal é maior de PES e sempre está sendo mais informações de PES do que de FIFA. Por isso que tem poucos vídeos de FIFA aqui no canal, só que como eu me comprometi, né, cara? Eu me bati no peito e eu falei que qualquer informação, o mínimo que seja ela, eu iria trazer aqui para vocês, porque eu sei que tem muitas pessoas que são inscritas no meu canal por causa do FIFA, né, cara? Que curtem FIFA e querem sim saber também do FIFA. Então eu estou sim aqui hoje para trazer um vídeo completaço. Hoje iremos falar sobre o trailer oficial do FIFA. Iremos falar também sobre o Brasileirão. Será que o Brasileirão estará no FIFA 21, pessoal? Será? E também sobre a nova geração, né, cara? Então, mano, o que você quer mais, né, cara? Três informações sensacionais para vocês aqui no vídeo de hoje. Então fica ligado até o final, né, cara? Até o final, porque iremos iniciar para falar sobre o trailer oficial do FIFA, né, cara? Como vocês sabem, hoje é dia 18 de junho, então a EA Sports tem uma conferência programada para rolar hoje, onde já estará ocorrendo um anúncio oficial do FIFA 21, né, pessoal? Como vocês sabem, essa altura do campeonato já era para estar em andamento a E3, né? Só que devido ao coronavírus, ela foi cancelada, então não estará ocorrendo por esse ano. E a EA Sports, como anualmente costuma fazer, optou sempre por fazer uma conferência, uma live através de suas redes sociais, anunciando seus principais games para o ano. E é claro que o FIFA 21 deve ser um deles. Então hoje, pessoal, estará se enrolando a EA Play, só que será assim, está programada para se iniciar hoje por volta das 8 horas da noite. E é claro que eu não vou conseguir trazer um vídeo ainda hoje cobrindo vocês de tudo que veio, então terá vídeo amanhã aqui no canal completasso de tudo que foi liberado nesse evento. Então se você quer saber ainda hoje do teaser trailer, quer dar uma olhada no teaser do FIFA, quer saber de todas as informações confirmadas que teremos no próximo game da EA Sports, me siga lá também no meu Instagram, né, cara? Porque é lá no Instagram que eu irei sim trazer todas as informações para vocês na hora, eu irei sim acompanhar a conferência e eu irei informar vocês de tudo por lá. Então me siga lá no meu Instagram, arroba manuelboficial, como está aparecendo aí na tela, ou se preferir, está aqui no primeiro link na descrição. E é claro, se você preferir esperar até amanhã para saber todas essas informações, amanhã também terá vídeo completasso aqui no canal. Só que é importante vocês irem lá e me seguirem no meu Instagram, porque além de vocês pederem conteúdos exclusivos que só tem lá, vocês hoje irão conferir todas as informações da EA Play por lá. Então me segue lá no meu Instagram, e chegando 8 horas da noite, fiquem ligados porque lá irão brotar todas as informações para vocês. Então estamos muito ansiosos para que ocorra esse anúncio oficial, né, cara? Deve ocorrer, não sei por volta de que horas, eles irão fazer uma live sem tempo previsto, né, pessoal? Então só sei que irá iniciar hoje 8 horas da noite, né, cara? Além de ter o primeiro teaser revelado do FIFA 21, deve sim já ter as primeiras informações confirmadas, né, cara? Então muitas coisas nos aguardam nesse evento que estará ocorrendo logo mais. E agora, pessoal, iremos falar sobre nova geração de consoles. Essa informação não é minha, saiu por base do Renan Galvani, então todas as créditos a ele, ele liberou lá através do seu Twitter oficial, inclusive vocês já estão aí na tela com o tweet que ele confirma isso. Não é informação oficial, mas é claro, parece ser confirmada pelo tom de voz que ele falou. Não pelo tom de voz, mas pelo tom que ele deixou claro aí através dessa informação. Ele disse sim que teve acesso a uma informação, né, cara? Uma informação que demonstra que a galera do PC que jogará o FIFA 21 não terá acesso ao game nova geração. Como vocês sabem, a EA Sports já estará sim trabalhando, inclusive já está nesse momento trabalhando em uma versão para o PlayStation 5 e Xbox Series X, né, pessoal? E pelo que parece, a galera que jogará o game por esse ano no PC não terá acesso a essa versão e terá acesso à exclusiva, a versão compatível ao PlayStation 4 e o Xbox One, né, pessoal? E deixa claro que a partir do FIFA 22 apenas, teremos sim o FIFA para o PC feito com base na nova geração. Isso para algumas pessoas pode ser uma informação boa ou uma informação negativa, porque eu sei que já tem gente já se preparando e já sim fazendo um upgrade bacana no seu PC para estar rodando os jogos de nova geração, né, cara? Isso eu sei, né, velho? E para muitas pessoas como essa, as informações podem ser negativas, porque sim terão acesso a um jogo que será jogado também no PlayStation 4 e no Xbox One e a galera do PlayStation 5 terá uma versão exclusiva por esse ano. E também pode ser uma informação positiva, porque tem gente que ainda não tem dinheiro atualmente para conseguir fazer um upgrade bacana no seu PC. E é claro que para vocês rodarem o FIFA de nova geração, peças melhores seriam necessárias do que as que foram precisas para rodar o FIFA 20, né, pessoal? Porque o jogo será mais pesado, será mais potente, então vocês terão sentido para o PC, consequentemente, também mais potente. Então sim, caso você não tenha tempo, vocês poderão se jogar o FIFA 21. Caso vocês não tenham dinheiro, vocês poderão se jogar o FIFA 21 sem necessariamente fazer um grande upgrade no seu PC. Só que a partir do FIFA 22, você já será, sim, necessário fazer uma melhoria nas suas peças para poder, sim, rodar o FIFA de nova geração. Isso, sim, me parece ser uma das primeiras informações confirmadas relacionadas ao FIFA, né, pessoal? Então, deixe aqui nos comentários o que você acha, né, cara? Eu não tenho um PC que rode FIFA, meu PC é apenas para trabalhar, né, cara? Então eu sempre estou jogando, sim, pelo meu console, pelo meu PlayStation 4, vai demorar alguns anos para eu conseguir fazer o upgrade para o PlayStation 5. Então eu serei, sim, a antiga geração pelos próximos dois ou três anos, pelo menos. E agora, iremos falar sobre Brasileirão no FIFA, né, cara? Será que o Brasileirão irá pintar no FIFA 21 licenciado? Como vocês sabem, né, pessoal? Alguns meses atrás, isso já parecia ser um assunto que não precisaria nem de vídeo, né, cara? Já é óbvio, não terá. Só que com o licenciamento da Libertadores, surgiu uma luz de esperança na cabeça dos fãs, né, cara? Que talvez, com a atualização, teriam, sim, os jogadores brasileiros chegando de forma licenciada. Será, Manoel? Bom, nós tínhamos esse debate, essas informações, de que muitas pessoas que tinham muito embasamento na comunidade de FIFA estavam se insultando como certo, que talvez teríamos jogadores brasileiros licenciados, porém, a atualização veio e vimos que isso não aconteceu. Jogadores brasileiros prosseguiram genéricos, e ainda assim, havia algumas especulações e rumores, falando que, através... Mano, futuramente, seria uma atualização que iria licenciar os jogadores brasileiros, ou até mesmo através do FIFA 21. Como vocês sabem, a Libertadores segue, sim, confirmada para o FIFA 21, então, isso talvez possa indicar que algum jogador brasileiro possa parecer licenciado, Manoel, mano. Por favor, diz que sim. Bom, pessoal, eu estou sim com uma informação que saiu ontem, no caso, né, que eu estou gravando esse vídeo no dia 17, então, saiu hoje, né, pessoal, que diz, sim, sobre essa novela, né, cara? Que diz um pouco sobre essa novela, e diz, sim, será, cara? Será que tem o Brasil não licenciado? A informação é realmente mais do mesmo que nós já estamos acostumados, né, pessoal, porque vocês estão aí na tela, com a informação, né, pessoal, que está no site, que diz o seguinte, logo no seu título, né, cara? EA Sports é derrotada em ação coletiva que tem 11 atletas do voo da Chape. Como assim, cara? Como assim, mano? Eu vou ler aqui com vocês os três primeiros parágrafos, e logo após eu irei explicar um pouco por cima. A EA Sports sofreu uma nova derrota na Justiça, desta vez em uma ação coletiva que reuniu mais de 450 jogadores. A empresa de games terá de pagar cerca de 6 milhões e 500 mil reais por reprodução de imagens de atletas em seus jogos eletrônicos de 2005 a 2014. Ainda assim, cabe recurso, a ação coletiva foi movida pelo Sindicato de Atletas lá de Santa Catarina. A EA Sports foi condenada a pagar 5 mil a cada atleta por edição de cada game mencionado no processo. Isso representa cerca de 3 milhões e 700 mil reais. Com juros e correções, esse valor sobe para 6 milhões e 500 mil, né, cara? Olha o valor de absurdo que eles terão sim que pagar a esses atletas. No processo estão 9 atletas da Chapecoense que morreram no acidente aéreo ocorrido em novembro de 2016 na Colômbia. E eles citam os atletas, não cabe a mim citar o nome de cada um deles, né, pessoal? Mas realmente é uma informação mais do mesmo que nós já estamos acostumados. Processos e mais processos, reivindicações e mais reivindicações por cima da EA Sports por versões passadas, né, cara? De todos os jogadores, é claro que não só se enquadram a esses da Chapecoense, eles são citados de forma exclusiva, mas também 450 jogadores, né, cara? Estão sim por cima desse processo em cima da EA Sports por versões passadas, né, cara? 2005, 2014, velho. Realmente é uma situação muito delicada que a EA Sports se encontra, né, pessoal? E eu não sei quem sim está movendo essas ações para a EA Sports, porque os jogadores infelizmente que estavam sim envolvidos no acidente fatal da Chapecoense infelizmente não estão vivos mais, então não sei se são os seus familiares, seus advogados que estão se movendo nessas ações em cima da EA Sports para, assim, cobrar, quem sabe, um certo valor por suas aparições que, segundo eles, foram indevidas, né, pessoal? Não são só esses jogadores, mas como dizem na nota, né, pessoal? 450 jogadores que jogaram sim em equipes da Santa Catarina que estão se movendo nessa ação contra a EA Sports. Então não é nenhuma novidade, é mais do mesmo que nós já estamos acostumados a ouvir há anos, né, cara? Desde 2014 se segue essa novela de jogadores processando a EA Sports. Mano, só nessa ação que a EA Sports parece sim ter perdido, eles terão sim pagar cerca de 6 milhões, mas se formos levar em consideração desde quando esses processos começaram lá no FIFA 14, velho, a EA Sports deve ter gastado muito dinheiro, né, pessoal? E isso não deixa nada mais evidente de que não tenhamos o senhor brasileirão tão cedo presente no FIFA, né, pessoal? Como vocês sabem, não só os próprios jogadores estão se movendo nessas ações, isso não é o único motivo de não termos jogadores atualmente, mas a própria EA Sports desistiu de ter os jogadores brasileiros. Como vocês sabem, ano passado eu trouxe essa informação exclusiva pra vocês de que a Konami estava se mandando o contrato para a equipe estar licenciada e para os jogadores assinarem para estar presentes nos games. Só que a EA Sports não. A EA Sports estava mandando apenas o contrato para a equipe e não estava mandando nem o contrato para os jogadores assinarem, né, cara? Então mesmo que os jogadores quisessem aparecer licenciados, a própria EA Sports dar o gol de mão e não quer nem sequer ter mais os jogadores do brasileirão. Então isso possa indicar, sim, que talvez não tenhamos, né, cara? Eu não sei se eu posso falar pra sempre ou não... Mas não tão cedo, né, pessoal? Não tão cedo teremos os jogadores brasileiros licenciados. Bom, Manelba, tem alguma chance de termos o jogador brasileiro licenciado no FIFA algum dia? Bom, pessoal, eu diria pra vocês que essa chance é real, é possível de acontecer se as equipes brasileiras aderirem no mesmo recurso de licenciamento que o Palmeiras aderiu alguns meses atrás. Eu não sei se todos vocês viram, mas eu trouxe um vídeo aqui pro canal falando, sim, que o Palmeiras aderiu a um novo estilo de licenciamento dos seus jogadores que se a empresa de games possuir o licenciamento da equipe, automaticamente ela possui também o licenciamento dos jogadores da sua equipe. Atualmente o Palmeiras é exclusivo da Konami. Então caso esse contrato de exclusividade não siga mais em vigor e também apareça a equipe do Palmeiras no FIFA, automaticamente a EA Sports tem, sim, o direito de utilizar os jogadores do Palmeiras no seu game, né, pessoal? Isso só não acontecerá no FIFA 21 porque ainda assim tem esse contrato de exclusividade entre a Konami e o Palmeiras. Mas caso as outras 19 equipes da Série A aderirem a esse novo recurso, só a EA Sports já ter o licenciamento da equipe como eles possuem atualmente no FIFA 20, automaticamente eles também já têm o direito de utilizar os jogadores. Então eu diria pra vocês que teremos jogadores brasileiros só se isso de fato acontecer. É claro que talvez, pode ser que não tenha, porque talvez a EA Sports realmente tenha lagado de mão de vez, né, cara? E caso, mesmo com o direito de utilizar os jogadores brasileiros, pode ser que eles optem por não fazer isso, pra futuramente eles não terem problemas parecidos com os que eles estão enfrentando atualmente, né, pessoal? Por jogos muito antigos, né, cara? Podem ver que são jogos de 15 anos atrás, né, cara? De 10 anos atrás que eles estão se enfrentando processos hoje em dia. Então é claro que, caso isso aconteça, a EA Sports pode sim ter o direito de utilizar os jogadores brasileiros. Só que, é claro, é opcional, eles podem optar ou não por utilizar os jogadores brasileiros. Pode ser que eles falam, cara, estamos enfrentando muitos problemas com isso, com esses jogadores que jogam nesse campeonato, então é melhor nós nem colocarmos, né, cara? Porque mesmo com os jogadores brasileiros, mesmo com todo esse contrato, pode sim ser que o jogador ache uma clausa, uma brecha, pra processar a EA Sports nos próximos anos. Então, realmente é uma situação muito delicada, é um assunto delicado, e não cabe a mim, né, pessoal, bater o martelo de falar se algum dia teremos ou não o campeonato brasileiro. É claro que eu diria pra vocês que se essa situação continuar como está, não teremos o campeonato brasileiro tão cedo, né, cara? Algum dia, talvez, daqui a alguns anos, o brasileiro não retorne ao FIFA, mas é muito complicado, né, cara? É claro que talvez possamos ter uma reviravolta que indique, sim, que os jogadores brasileiros aparecerão, só que até o momento, isso segue totalmente descartado do FIFA 21, né, pessoal? E não é novidade pra ninguém, isso realmente é o que todos nós já esperávamos que aconteceria, porém eu achei legal trazer essa informação, essa confirmação, entre aspas, né, cara, sobre toda essa novela. É claro que a partir dos próximos meses teremos informações oficiais quanto a EA Sports, apesar disso iria parecer meio evidente que irá acontecer, quem sabe, ainda assim, restam esperanças pra termos uma reviravolta de quem sabe alguns jogadores aparecendo, realmente a esperança é a última que morre, né, pessoal? Ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, foi bem completasso, informações confirmadas e oficiais, então fica ligado, os próximos vídeos, vocês se inscrevam lá no meu Instagram, né, cara? Porque hoje eu irei cobrindo com certeza do que rolará no evento da EA Play, todos os detalhes vocês irão conferir lá, e ou se preferir esperar até amanhã, terá vídeo no canal completasso, falando tudo o que rolou nesse evento da EA Sports. Eu fico por aqui, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, não esqueça de sair deixando o seu like aqui abaixo, também se você é novo, se inscreve aqui no canal, se você gostou do conteúdo, cara, me segue aí, me siga, e se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo, eu irei trazer vídeos sempre que sair informação de pés e fífidas, se você quer saber de tudo, se inscreve aqui no canal. Eu fico por aqui, pessoal, até a próxima, e... FALOUU! FALOUU! Tchau, tchau, tchau.